Vamos lá, qual música que tu vai cantar? Eu vou cantar para qualquer parte da vida das terras distantes de Região do Vim, qualquer povo do mundo, essa mudança da garambuca... Agora canta! Canta! Canta o samba! Agora manda o Raul Secha! Do Raul Secha! Canta manda o Raul! Raul Secha! Canta em inglês agora! Ah não! Canta em inglês agora! Um pedacinho! Gosta em inglês, canta! Ai, ai, I have been gone! Ai, I have been gone! Aiii, I have been gone! Ai, I am been gone! Da pedacinho, da pedacinho! Ai, amigou! Ai, I am been gone! Só para você! Ai, I am been gone! Da pedacinho, da pedacinho! Agora é aquele grito de paz Deu Deu? Vamos lá, Gil